Viva, eu sou a Sofia, bem-vinda a Ideias Trazer por Casa e a mais uma Sexta de Memórias. Hoje quero partilhar consigo a importância dos pequenos momentos. Há pouco tempo partilhei aqui no canal, uma terça minimalista, uma reflexão proposta por Elaine St. James acerca de nada fazer, a importância de nada fazer no nosso dia-a-dia, para cuidarmos de nós, para repousarmos, recarregarmos as baterias. E é muito importante. E como o Mike do canal Overland for All disse, e muito bem, não fazer nada não foi a expressão mais adequada, não é? Não faça nada. É algo que nós dizemos muitas vezes, não faça nada, não faças nada. Mas, de facto, não fazer nada já ia fazer alguma coisa, não é? A melhor expressão será não fazer o que quer que seja, no que dizia respeito à proposta, não é? No momento. E hoje quero trazer um pouco desta ideia. Não tem propriamente a ver com o fazer ou não nada, mas com a nossa disponibilidade para apreciarmos os pequenos momentos as coisas mais simples que estão lá, que estão ali, à nossa disposição, e pelas quais muitas vezes passamos ao lado, nem lhes damos atenção, não percebemos que estão lá e não nos permitimos desfrutar aqueles momentos que podem ser deliciosos. Há, claro, situações em que temos tempo para disponibilizar e há situações em que não temos esta disponibilidade, quanto mais não seja mental para o fazer. E está tudo bem. Mas, quando temos esta disponibilidade, passa por vezes também pela necessidade de nos treinarmos a fazê-lo, a observar o momento, o presente, saindo um bocadinho do passado, do futuro, nos quais vivemos tantas vezes, e permitirmos desfrutar o momento. Então, eu, percorrendo ali as minhas memórias no disco externo, encontrei e selecionei alguns pequenos momentos que gostaria de partilhar consigo hoje. Estes pequenos momentos, muitas vezes, passam por parar um pouco e permitir-se ouvir os pássaros. Só estar com o canto dos pássaros. Nem precisam de emitir qualquer tipo de opinião ou julgamento sobre este canto, simplesmente estando com o canto e permitindo-se desfrutar deste canto. ou observando os pássaros. E os passarinhos gostam muito de visitar ali o verde em volta da nossa casa. Então, por vezes, quando os vejo e tenho essa disponibilidade mental também, temporal, permite-me estar ali um pouco observado. Só pegar na câmara e filmá-los. E as minhas Por vezes, quando tenho um tempinho para me sentar com a minha mãe na frente da casa dela, estamos ali simplesmente a conversar, a apanhar um solinho, de vez em quando acontece que passarinhos pequeninos, especialmente na primavera, passarinhos pequeninos vêm ter connosco. E isto já aconteceu algumas vezes e lembro-me de um momento em que estava a conversar com ela e em frente temos um varandim, patamarzinho, uma espécie de alpendre, e temos o varandim e virem uns passarinhos pequeninos, dois, pousarem ali no varandim, mesmo à nossa frente, a distância de um braço ali, os passarinhos ao pé de nós. E houve um destes passarinhos que saltou para as nossas pernas e andava nas nossas calças assim, para cima e para baixo a explorar. Eu achei tão fofo e isto aconteceu várias vezes. Lembro-me de uma outra vez estarmos a conversar e eu estava a chegar ou a sair, provavelmente já a sair, e um destes passarinhos pequeninos, pardalinhos, são sempre pardalinhos, pousaram no varandim mesmo ao meu lado, não é? Estava eu e a minha mãe a conversar, uma dentro e outra fora dos portões e o passarinho pousou ali no varandim, veio, não sei, meter-se na conversa, ouvir-nos falar e estava mesmo ali para fazer uma festinha, faltava muito pouco, era só esticar o braço. Só que como eu tinha receio que ele voasse, se assustasse, nem fiz o movimento, mas fiquei ali apenas a observá-lo e a falar com ele e ele gostou da conversa porque ficou ainda um bom bocado. Mas estes pequenos momentos são deliciosos. Assim como às vezes acontece sermos visitados quando estamos a filmar ou a fotografar para algum outro bichinho, no momento em que estava a filmar as gaivotas na Baía do Seixal e algumas outras aves que estavam por ali, dou por uma joaninha que se está a encaminhar para a câmera e tive que pegar na outra máquina e filmar um bocadinho o momento porque ela estava curiosa para saber o que é que eu estava a fazer, sei lá, o que é que eu estava a filmar e pronto, é giro. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Às vezes encontramos besouros também curiosos por saber o que é que nós temos na mochila. São momentos deliciosos, de facto. Por vezes sabe bem desfrutar do tal nada fazer, por mais contraditório que possa ser, ali no quintal apanhando um bocadinho de sol juntamente com a bicharada. entrega a bicharada, literalmente, e até a Rita, o nosso cagado, se vem juntar a nós, é delicioso. Por falarem, por falarem, por vezes é preciso dar a banho ao cagado, não é? E esses momentos também podem ser muito divertidos. Mandaram-me dar banho ao cagado. Noutros momentos é preciso manter o cagado afastado do seu lago para nós podermos limpá-lo. E esses momentos também são divertidos, especialmente se o maridão tapar o cagado com um vaso para ver se ele não volta para o lago, porque está sempre a querer ir para dentro da água, não é? E ele está a querer limpar o fundo do lago, a tirar as terras que se vão acumulando em baixo, não é? E começa-se a ver um vaso a andar. Essa parte eu já não consegui filmar, foi pena. E como já referi aqui em diversos momentos, eu adoro o nevoeiro. Basta começar a ver assim uma dica de nevoeiro por trás dos candeeiros à noite que me delicio. Mas no fundo, no fundo, como eu costumo chamar ao nevoeiro as tais nuvens baixas, eu adoro qualquer um destes momentos de nevoeiro em que está denso, não é? Toda a nossa volta, aquela neblina que vai vindo para cima da estrada, ou aquelas nuvens que estão ali carregadas, mas permitem ver o pôr do sol lá ao fundo. Muito bom! Entre estes momentos deliciosos, há aqueles em que nós precisamos de atravessar um rebanho de ovelhas. E aqueles em que encontramos um manto de papodas no final da rua. Mas também quando atravessamos a ponte, ao entardecer, já com aquela luz dourada, tão bom. Especialmente se for de mota, mas essas filmagens ainda não tenho, mas vou a ter. Agora que já tenho uma câmera no meu capacete também, posso olhar para o lado e filmar aquilo que gosto tanto ao atravessar na ponte. É olhar em volta sem o constrangimento do habitáculo do carro, não é? É tão bom, especialmente ao entardecer. E depois há aqueles momentos em que vamos passear com a família, ao fim de semana, e vamos junto ao rio, neste caso o Tésimo, e encontramos também uma família de alforrecas a visitar ali o cais. Foi muito interessante, porque nos parecia mesmo uma família. Era uma maior, a outra um bocadinho mais pequenina, e as outras duas pequenitas. Então, pronto, o pai e a mãe é os filhotos. Entretanto, há aqueles momentos que surgem na nossa azáfama do dia-a-dia, sei lá, naquelas atividades que nós precisamos de fazer, durante a semana, como uma lavagem do carro, quando calha, coitado do carro. Na lavagem automática, eu gosto sempre de ficar lá dentro. Adoro. Adoro aquele momentinho de ver as escovas, ver a água, ver a espuma, ver depois na secagem aquelas gotinhas a subir, a desafiar a lei da gravidade. Adoro. Ou então, em determinado momento, em que vamos a passar por umas luzes que piscam, ou estamos sentados ao pé delas. Permite-me, por alguns momentos, simplesmente, observá-las. E nada a fazer. Aqui o nada a fazer é adequado, não é? Ultimamente não tem sido o caso, mas durante muito tempo, numa loja de animais no fórum, nós podíamos sempre ver uma gaiola na montra com ratinhos Roborowski. Quando passava ali, eu tinha sempre que parar, sempre que desce, eu tinha que parar e observá-los por um pouco, porque eles são uma delícia, são tão queridos, parece que estão ligados à corrente, é uma delícia observá-los, adoro. E depois há aqueles momentos em que temos um brinquedo novo, e achamos divertido, só a ver. Como os corações, uma chave na que, ao aquecer, mudam de couro. Pronto. Eu não tenho mais nada para fazer, não é? Ou então, naqueles momentos em que estamos a usar a nossa máquina nova, o periscópio, já foi há uns tempos, e ligamos sem querer o aparelho e acabamos por ter uma perspectiva diferente sobre um espaço que já conhecemos. Então, estes, entre muitos outros, tantos outros que encontraria, com certeza, no meio das minhas memórias, e daquelas que tenho filmadas também, mas estes foram aqueles que selecionei para partilhar consigo hoje, e dar algumas ideias também, com certeza terá muitas outras, e muitos outros exemplos no seu dia-a-dia também, em que se permite fazê-lo. Então, deixando aqui algumas ideias para acrescentar a essas, talvez, de momentos que podem ser uma boa oportunidade para nós pararmos, e para recarregarmos as nossas baterias, para, no momento seguinte, continuarmos com uma nova energia, com um novo lente. Então, diga-me qual é, deste tipo de momentos ou outro que estes lembraram, qual é, aquele momento que lembra, recente ou mais longíquo, mas que foi delicioso, destes pequenos momentos que muitas vezes nos passam ao lado, no dia-a-dia. Deixe abaixo nos comentários e vamos continuar a trocar sorrisos. Entretanto, por agora, é só. Até breve e tenham um dia feliz! Tchau!